E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir um streamer versus dois pro players, meus amigos Vocês estavam pedindo muito esse vídeo, então eu espero mesmo que vocês gostem, beleza? Verdade Se puder deixar o like é sempre de grande ajuda, aqui tá tendo conteúdo de LOL todos os dias Todos os dias, meus amigos Então, meus amigos, já merecemos o like principalmente por isso, tá? E se você puder compartilhar o vídeo também, é de grande ajuda, beleza? Verdade, meus amigos, todos mais de longe já, deixa que eu levo pra ofertar esse vídeo E ativa o sininho Pra não perder nada, quer que? É melhor que tudo Então, bora mais um vídeo Bora, meus amigos Eu vou banir um Darião Porque quem joga é disso Tá, o... Orne Twitch Primeiro dia de açozinho Vale a tudo Mano, olha a compra dos malucos Lulu, Mid Twitch, Jungle Kog'Maw Rakan e Orne Mano, os caras tem muito CC, mano Muito, muito, muito Ó, eu já vou aceitar que eu não vou matar o Orne, tá ligado? Vou botar na minha cabeça que eu não vou matar o Orne Só bora farmar Só bora farmar Tá pega, mano Só bora farmar Um segundo depois Eu acelhei o E dele 41 a 19 de farm Trouxa Gente, o que vocês acham? Acho que é Mech Vou fazer BRK for x Tá pegando Pega, mano Tá pegando Tá pegando Pega a visão Eu não sei, eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. O que é isso? Nós, Zezinha, tamo junto, bebê! Tá, 1 barra 0, 130 de farm, contra 91, a mech. A mech? Pega, mané! Nice! Tá mais calmo ele, né, nesse dia aí? Então? Nossa, mano, eu ia matar o TT se não tivesse estar nesse erro, pô. Caralho, eu matava o TT! Se eu não tivesse estar aquele E de idiota, velho, eu dei o... Você viu esse aí que eu dei no sapo? Gente, que os bad demais, velho! Aí a gente tem um Vlad... ...com casista, velho! Tá feia, mano! Caraca, filho! Tá fatiando todo mundo! Dobro o queiro! Ah, até... Foi mal, velho! Paié, TT! Espeça o Gil queira brotar no meu parceiro! Poxa, eu errei bem que é flash, gente! Tô bristão, mano! Esse ézinho que eu dei no sapo, né? Yes! Woo! Nós tem 3! Mano, filho, você quer me matar de novo. É, eu tô tentando de novo. É, eu tô tentando de novo. Ah, cara... Ah, é da carry. Ah, é da carry. Ele quer me comparar com aquele problema, meu parceiro. O cara não dá nem airblade, pelo amor... Bisssss! Lá vai ele! Lá vai ele! Obriguei o último inimigo a recuar com meu UTP. Ainda peguei uma killzinha de graça. Eu achei que o orne ia flechar, por isso que eu dei a espada do rei nele. Só pegar a speed e ele tá mais novo. Profeito! Caraca, velho! Boa, eu! Nossa, pega mano, agora eu tô tomando prejuízo Nossa Com medo do infinito Tô gritando meia 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 Vou levar a inimigo, vou levar a inimigo Pô, você não protege não, velho Ai meu Deus do céu, velho Gente, não morre não, gente Eu tô levando tudo aqui, velho Deus, que time merda Tá figa, mano Mano, o gabui tá louco, hein Caraca, agora é cada um por si, filho Toma Vai ter cena, porra Eu tenho que fazer mais coisa que isso, caralho Meu Deus, Renatinho, eu tô 1v9 nessa merda Tava bom pra ser verdade Tava, não tava calmo Caralho, limparam tudo Vixe Nossa, de novo Porra, velho Vambora, caralho Vambora, caralho Vai, casicão Mano Caraca, tá todo mundo de boa Dele, chega, pum Ai, 7 secs, 7 secs Fudeu, fudeu, fudeu Uma torrezinha só Tá piga, mano Vou botar o dinho aqui, será? Tô andando pra encher minha passiva Tá Chama na cara do Duqueira Tá 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 tá, 4x5, gente Aproveita essa porra, pelo amor de Deus Meu Deus do Céu, velho! Vai tomar no cu, porra! De novo, de novo! Vai tu também, Ornizão! Duas vezes! Vai tu também, rapaz! Vai tu também que eu ganhei essa porra solo! O quê? O quê? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu essa porra, velho! O quê? O quê? Vitor! Primeira do dia, velho! Deixa eu ver o dano causado nesse daqui! Vambora, velho! Juqueira God! Carregou solo, velho! É nóis, gente! Caralho, o trícepe de filha da puta! Caralho! Caralho, meu Deus do céu! Caralho, meus amigos! Oi, meus amigos! Muito bom esse vídeo aí! Engraçado! Eu até falei no meio do vídeo, nossa, hoje ele tá mais calmo nesse vídeo e tal! Mas aí, do nada, ele deu uns dois surtos aí! Já deu dois surtados aí, meus amigos! A reação do cara também, que tava perdendo pra ele, foi muito engraçado também, mano! Você é doido! Foi muito foda! Às vezes o cara ficou assim, tipo, caraca, mano! E ele levando todo mundo nas costas aí! O time nas costas, mano! Mano, mas foi muito foda, meus amigos! Você é louco, mano! Verdade! Tem hora também, quando ele perdeu também, ele falou, caraca! Caraca, para de morrer! É! Bravo demais, meus amigos! Mas, ó! Todo vídeo que vocês estão mandando... É! Todos os vídeos que vocês estão mandando é só vídeo de qualidade, meus amigos! Tamo junto! É isso aí, gente! Espero que vocês tenham gostado! Comenta o que achou! Se quiserem outros vídeos do Jux aqui! É só deixar nos comentários que a gente traz! Já trouxemos outros também! Então, se você não conferiu, já tá disponível aqui no canal pra conferir, beleza? Verdade, meus amigos! Eu espero mesmo que vocês tenham gostado! E se você chegou até aqui... E gostou desse vídeo! Muito obrigada pelo seu feedback! Até o próximo vídeo de hoje! Tchau, tchau!